Jovem vs. Caiova Jovem vs. Caiova Jovem 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 NXT Ok Jovem 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 1 E aí E aí E aí E aí Mas para ver que aqui, você vai botar a pincel. Agora vamos dar um e de colorinha aqui. Um e, um e, uva. E, ó, um o e. Agora vamos lá. Temos e, ó, um sobe. Temos tixão aqui ó. Temos tixão aqui ó. Tixão aqui ó. Tixão aqui ó. Muito bom. 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 Muito bom.